O senhor não sabe, não discute comigo. A audiência de custódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024, custódia do senhor Luan Gómez. Senhor Luan, o senhor tem 20 anos. O senhor está com frio? O senhor tem tirado a algeia verde. Agora é feio. A audiência não pode acontecer com o seu trabalho. O senhor do Fabiano fica de conversa, não está de atenção. E o senhor está gravado. O senhor está com frio? O senhor está gravado. O senhor está gravado. O senhor está gravado. bandido se achando tal e tendo moral o meu pai onde é que vai acabar já acabou né acabou 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 o mundo acabou acabou